6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, líder de organização criminosa responsável pelo fornecimento de drogas na região do Vale do Aço, foi preso em um condomínio de luxo em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Aqui no Leste de Minas, a polícia quer saber quem tinha o interesse na morte de um homem de 57 anos. Na cidade de Periquito, a vítima foi executada. Em algumas rodovias que cortam o Leste Mineiro, os acidentes. Em uma ocorrência, caminhoneiro perde o controle e dá um L ao atingir dois carros na pista. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record